Emerson Brasa novamente na área com mais um instrumento aqui, acabamento bonitão, filetação aqui perolada, esse bandolinho aqui é o TMB0816, só comprar pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Essa aqui está racha prateada aqui, olha o brilho dessa racha aí bonitão, esse bandolinho aqui, você pode comprar até 12 vezes no cartão pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Valeu, valeu!